Se o tempo não vai apagar Todo amor que sinto por você Quero ao mundo então gritar Dizer que te amarem Embora estando longe Jamais te esquecerei Sinto o cheiro que você deixou E a ilha está grudando em mim Como eu posso te esquecer Se tudo que eu olho Se tudo que eu toco Me faz vir pra você Agora eu sei Se eu errei Mas também Eu te amei Hoje eu sei Não posso aceitar Tu ausência que me vai chorar Se você não tenho mais Isso tem que ter fim Se tudo que eu mais quero É ver você voltar Agora eu sei Agora eu sei Se eu errei Tu ausência que me faz chorar Se você não tenho mais Isso tem que ter fim Se tudo que eu mais quero É ver você voltar Pra você voltar Pra mim você voltar Você tulee voltar Pra mim você voltar Pra mim você voltar